Ó pessoal, funciona da seguinte maneira, eu falei que era um bug, mas talvez nem seja um bug, certo? Talvez a gente que não saiba utilizar. Primeiro purifica ali normal pra conseguir tudo verde, certo? Conseguiu tudo verde, aí vem aqui e purifica 10 vezes. Pode ver que eles somam em todos, vem aqui de novo e purifica 10 vezes. Mais uma vez, um ficou vermelho ali, tá vendo? Essa daqui deu bom, mas salva. Aí vem aqui de novo, bota tudo verde, certo? Eu acho que isso não é um bug, a gente é que não sabe utilizar, certo? O mais difícil é conseguir tudo verde. Aquele velocidade de treinamento tá em não, deixa eu testar assim, ver se vai. Vai não, ó. Vocês estão vendo? Se não for tudo verde, como é que fica? É como se quando você deixa tudo verde, a probabilidade dos próximos serem todos verdes... É melhor, tá entendendo? Eu vou salvar aqui porque eu acho que eu buguei essa sessão. Vamos tentar de novo aqui. Pronto. Tá tudo verde, né? Vamos lá, 10 vezes. 10 vezes. Eu acho que não funciona pra quadro. Funciona ainda. Tá indo. Vou limar um pouquinho. Pronto. Esse aqui pra mim tá bom. Eu vou testar com outro herói aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Ó. Um. Dois. Três. Vocês estão vendo isso? Acho que com quatro não rola não. Mas com três, ó. Deu bom o negócio. Eu já salvei. Vai no máximo umas três, quatro vezes. Beleza? Uma. Duas. Três. Quatro. Salvei. E assim vai repetindo. Não era pra eu ter gastado não, porque eu tô tentando desbloquear a última. Mas não tem nada, né? 10% só.